Pagotão Universal Você vai ver bagaceira, amigão Liga o paredão, aumenta o paredão Que as novinha vão botar a porrada checa no chão Perereca no chão Perereca no chão Perereca no chão Vai no chão, menina, vai no chão, vai Perereca no chão Perereca no chão É pra rarab gostoso, rarab agora, vai Vai no chão, vai Perereca no chão Perereca no chão Perereca no chão Vai no chão, vai Perereca no chão Perereca no chão Perereca no chão É o bachão pra andar Atenção minha galera, ó Você que tá na ilha Vou falar o nome da Silas agora, ó E quem tiver Do nome da ilha aí vai jogar a mozinha pra cima, hein Me dizer tá, beleza? Beleza? Viaja então, ó Barra Grande tá aí Barra Grande tá aí Barra Grande tá aí Campeleira tá aí Cabo Sul tá aí Itaparica tá aí Bom Jesus tá aí Que as novinha vão botar a porrada de agar no chão Perereca no chão Perereca no chão Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Que beleza Perereca no chão Perereca no chão Perereca no chão Vem com o tempo da sua vez, ó Se liga aí, ó A ilha tá cheia e o velho tá lotado Tá cheio de novinha É de biquíni enfiado Liga o paredão Liga o paredão Aumenta o paredão Liga o paredão Você vai ver magaceira, negão Liga o paredão Aumenta o paredão Que as novinha vão botar a porrada de agar no chão Perereca no chão Perereca no chão Perereca no chão É pra descer Pra descer, vai Perereca no chão Perereca no chão Perereca no chão Desce, negona Desce, loirinha Vai Perereca no chão Perereca no chão Perereca no chão Perereca no chão Pando chão, vai Perereca no chão Perereca no chão Perereca no chão Uou, uou, uou Atenção, me Música Música O salve pra o Irã Arena Automotiva O melhor espaço dos paredões da Bahia Tamo junto Atenção meninas Sabe que vem Senta novinha Que canto andada Rebola gostoso Tando bombonzada Senta novinha Que canto andada Rebola gostoso Tando bombonzada Atenção Repinamuda-se Toma Repinamuda-se Caminhão transforma, estamos juntos Empina a bunda mais uma vez aí Empina a bunda e toma Empina a bunda e toma Quando me amar, me amar, vai, vai, vai Toma, 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 toma Empina a bunda e toma Toma, 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 toma Alciune, parecal, estamos juntos Olha o suíque, vem Senta novinha, que canta nada Rembola gostoso, tanto pulo usado Senta novinha, que canta nada Rembola gostoso, tanto pulo usado Empina a bunda e toma Empina a bunda e toma Empina a bunda e toma Todas as alfias Toma, 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 toma Toma, 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 toma Pisation Aproveitar pra mandar um grande salve pra RG Paredão Geigo Paredão, Paredão do Frango Todos os paredões, alô, asquique, paredão Máscara, paredão É pra bater aí, olha só Senta novinha, quica danada Rebola gostoso dando bumbumzada Senta novinha, quica danada Rebola gostoso dando bumbumzada Refina, bunda e toma Refina, bunda e toma Refina, bunda e toma Refina, refina, refina F1, IP3.net Toma, 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 toma Refina, bunda e toma Refina, bunda e toma Refina, bunda e toma Refina, bunda Refina, bunda e toma Refina, bunda e toma Vai, 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 vai Toma, 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 É o verdadeiro baile africano, galera Isso é arte de Apache Vem concha a bola assim, ó Preparação, preparação, ó Ela vem pro baile pra jogar Ela vem pro baile pra jogar Não adianta ninguém pra te segurar Suas amigas tão sentando e ela também quer sentar Temperatura subindo Ela não vai aguentar Da 70, 80, 90 Senta, 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 senta Matheus Cephas, velho Senta, 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 senta 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 Agora quero ver todas as meninas Enfia na boca aí, ó Ela empina a boca, empina a boca E ela vem pro baile pra jogar Ela vem pro baile pra jogar Não adianta ninguém pra te segurar Só a amiga tá sentando e ela também quer sentar Temperatura sumando, ela toma a vida Tá 70, 80, 90 Senta, senta, todo mundo senta aí Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Já sabe como é que faz? Temperatura frutal ficando só aí, irmão Ela empina a bunda, empina a bunda, empina a bunda Empina a bunda, empina, empina, empina Empina a bunda, empina a bunda, empina a bunda Olha a temperatura dessa menina, olha a temperatura dela Tá centena, oitenta, noventa Senta, senta, senta e vou embora Senta, sinta, sinta Senta bem, gostoso novamente, vai no chão, vai no chão Senta, senta Senta, senta Senta mais Senta, senta Você tá Os africanos Quem tá comendo água, chão na mãozinha pra cima agora Alegria, alegria, é os africanos Isso é arte de apache Vestido transparente, calcinha, fio dental Essa novinha é do mal, essa novinha é do mal Vestido transparente, calcinha, fio dental Essa novinha é do mal, essa novinha é do mal Bota dois copos de uísque que ela vem logo sarrando Presta atenção no que eu tô te falando Presta atenção no que eu tô te falando Bota dois copos de uísque que ela vem logo sarrando Presta atenção no que eu tô te falando Sarra e senta, vem! Ela vem sarrando, sentando, sarrando, sentando Sarrando, sentando, sarrando Senta, ela vem sarrando, sentando, sarrando Sentando, sarrando, sentando Sarra, vem, sarra, vem Sarrando, sepando, sarrando, sepando Vestido transparente, calcio e o fio mental Peça no avião do mal, peça no avião do mal Vestido transparente, calcio e o fio mental Peça no avião do mal, peça no avião do mal O papá, dois copos de uísque, ela vem logo sarrando Pega o seu parceiro e arrocha, né? Bora, bora! O papá, dois copos de uísque, ela vem logo sarrando Peça atenção no que eu tô te falando Ela vem sarrando, sentando, sarrando Ela vem sarrando, sentando, sarrando Ela vem sarrando, é isso aí, ela é sarrada Ela vem sarrando, sentando, sarrando Sai, senta, sai, senta, vai, vai Sarrando, sentando, sarrando Sentando, vem sarrando, vem ser na minha Sai, senta na minha, sarrando, sentando E o fim do MP3, tudo net E o fim do MP3, tudo net